Olá, você que acompanha a IBC pelas redes sociais, eu sou a Carla Maia, repórter da TV Brasil e vou contar o que estamos preparando para o dia de hoje. O mega leilão do pré-sal da Bacia de Santos acontece hoje e amanhã. A expectativa do governo é arrecadar 106 bilhões de reais se todas as quatro áreas ofertadas forem arrematadas. Doze companhias estão na disputa, entre elas a Petrobras. Vamos acompanhar também a coletiva sobre a reforma administrativa. A expectativa é que o governo divulgue detalhes do texto durante a coletiva. E a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate mudou de país. Por causa dos protestos, foi transferida de Santiago, no Chile, para Lima, no Peru e será dia 23 de novembro. Você vai saber quais os direitos de quem já pagou pelos ingressos, passagem aérea e reserva em hotel. Durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da IBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais!